Por aqui a gente vai falar agora sobre plantas tóxicas, aliás elas são inimigas da produtividade e podem estar bem pertinho aí do seu rebanho mesmo, da sua propriedade, da sua empresa rural. No Brasil são mais de 100 se multiplicando pelos campos e ao mesmo tempo que são alimentos bastante atraentes para o gado, principalmente em época de estiagem, elas representam prejuízos à saúde dos animais. E esse é o assunto para a gente poder identificar algumas espécies do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o doutor também do programa de mestrado em produção de gestão agropecuária da Uniderp, professor Marcos Barbosa, que também é médico veterinário. Toxicologista. Muito bem-vindo aqui, professor, ao nosso programa, para que a gente possa passar mais orientações. Nós fizemos uma entrevista dessa, se eu não me engano foi em junho, julho, com outras espécies, mas como a gente acabou de dizer, são mais de 100 se multiplicando nos campos. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo joia. É, o assunto é vasto, farto e se a gente voltasse a falar daquelas mesmas plantas, a gente ia ter um monte de coisas que poderia falar só delas, né? Como você falou na chamada inicial, nós temos plantas que são bastante palatáveis, outras que nem tanto, mas a condição da intoxicação ocorre, às vezes, por ela estar misturada no meio da pastagem. No meio da pastagem. Pode o animal não se interessar por ela, mas como ele tem um hábito de consumo, de abarcar um bocado, pode vir folha, pode vir semente, pode vir folha seca. E aí vem a planta tóxica também, nesse sentido. Exatamente. E como reconhecer uma planta tóxica na propriedade, em que o pecuarista, os funcionários do campo que trabalham, então, nessa propriedade, o que eles devem observar, professor Marcos? Geralmente, uma planta tóxica, ela pode não ser toxicante. O que significa isso? Toxicante é a capacidade de intoxicar. Então, existem condições para que haja intoxicação. Como você falou, fome, né? Às vezes, ela é a única verde numa época, então, numa época seca, por exemplo. Então, é uma oportunidade, como eu falei primeiro, misturada, né? E, por curiosidade, às vezes, animais que não são da região são inseridos. Lá eles não tiveram aprendizado como aqueles que nasceram e aprenderam que aquilo não pode ser comido. Então, são diversas condições. Vício, fome, algumas doenças. Então, nem sempre aquela planta que você passa todo momento do seu lado, né? Que você nem percebe e ela é toxicante. Nem sempre ela é toxicante. Mas, em algumas condições, ela pode virar toxicante. Agora, aquelas que são palatáveis, que são saborosas, cheirosas para o animal, aí tem dependente disso. É muito mais fácil. E nós separamos aqui algumas espécies para que a gente possa olhar e a gente vai discutindo e vendo as características, o que tem que fazer. Vamos começar com a primeira. Ela é a Nicotiana glauca, que é conhecida como couve do mato ou charuto do rei e mata, inclusive, pessoas. O último caso foi no ano passado? É, nós tivemos casos de intoxicação em Minas, também no interior de São Paulo. E eu pus essa planta porque ela tem uma importância muito grande na saúde pública, né? Porque é uma planta que parece muito com a folha de couve. Até o pessoal chama de couve do mato. É uma das plantas, assim, que nós não temos relatadas ainda na literatura, morte de animais. Mas seres humanos, se você fizer o levantamento nos últimos 10 anos, teve em torno de 5 pessoas a 6 pessoas que morreram. Olha, parece um couve, né? É, exatamente. O pessoal vai lá, olha, ela é perto da horta e é uma planta que não tem só no Brasil, ela tem em outras partes do mundo e tem relatos de intoxicação, né? E ela é da família do tabaco, a Nicotiana glauca, o tabaco, a Nicotiana tabacum. E ela tem uma nicotina e é ela que mata. E é ela que mata. É ela que mata. Vamos para a próxima, é erva de rato. O que você pode dizer para a gente nessa próxima também? Altamente palatável. Altamente palatável, altamente tóxica, ela tem uma substância química que se chama ácido monofluoracético, extremamente tóxico. E ela dá só dentro de matas. É essa aí, né? Essa é a inflorescência dela. Ela é bem bonitinha. Linda, linda, linda. Ela é bem colorida. Bonitinha, mais ordinária, é verdade. Essa planta é o seguinte, ela dá dentro das matas. Dentro de matas. Ela gosta de umidade, sombra e solo fértil. Então acontece intoxicação quando o animal adentra as matas ou nas bordas das matas, mesmo que a neumata esteja cercada e ela está visejando, o boi vai lá com uma voracidade e come toda ela. Não precisa comer muito para morrer. E é uma das plantas mais importantes no Brasil de morte súbita. Comeu ou morreu. É mesmo? Comeu ou morreu? Comeu ou morreu. No Mato Grosso Sul, já identifiquei ela e algumas matas, mas não temos relato de morte. Como não tem grande quantidade, pode ter acontecido mortes e não se observou, não se correlacionou com ela. Mas não é tão importante como nós temos no norte do Brasil, que tem mortes quase diárias lá e rebante. Ou seja, um norte, então, que está sintonizado, tem que tomar mais cuidado, é isso? É, norte do Brasil mesmo, né? Como a abrangência do programa é nacional, essa é uma planta extremamente importante na Amazônia, de Rondônia para cima, nessa região norte do Mato Grosso. E a gente tem muita audiência, viu? Você que está aqui, está vendo essa entrevista, presta muita atenção, então, nessa que é a erva de rato, que é bem bonita. É, cafezinho também, ela aparece, ela é da família do café. É, ela é das rubiaces, a folha até lembra uma folha de café, mas a gente só consegue identificar bem quando ela está com flor. Porque quando você entra no mato e não tem flor, é tudo igual. E olha, vamos falar agora sobre o caruru de espinho. O que você pode dizer para a gente dessa nova, nessa outra planta que a gente está vendo já no televisor? O caruru é uma planta invasora, né? Com uma erva daninha. E ela é uma planta que causa lesão em rim. Em rim? Em rim. O grande problema, quando você descobre que o rim está atacado, já é tarde. O fígado até tem um retrocesso. Só que é uma característica, para o animal se intoxicar com ela, ele tem que consumir somente ela durante 3, 4 meses. Então, quando há uma infestação muito alta, ou aquela situação em que as pessoas cortam o caruru e jogam para o porco, por exemplo, aí o animal vai perdendo eficiência, vai emagrecendo, emagrecendo, de repente morre, você não sabe o que é. Quando chega o veterinário, faz uma necropsia e encontra lesão nos rins. Então, assim como a de morfandra molis, que é a faveira que a gente falou da outra vez, é uma das plantas que causa lesão em rins, mas precisa ser comida somente ela, a planta toda, durante meses. Que é um pouco mais difícil, então, né? É mais difícil. Acontece em situações de infestação extremamente grande, solos muito contaminados, solos não, né? Pastagens muito contaminadas, que o animal não consegue separar muito. Então, não é corrente a intoxicação, às vezes é negligenciada também, porque como não é comer ou morreu, a pessoa não associa. É verdade. Vamos para a próxima? Você vai observar agora a próxima planta. Pitiridiquilinum. O que que é? Samambaia do campo. Samambaia do campo. O que é linda, né? É, ela é uma samambaia, ela não dá em beira de córrego, como as samambaias normais, ela dá lá, visseja embaixo do sol, geralmente, essa não é, tá? Essa daí a vaca está comendo, isso aí é uma foto lá do sul. É outra. Essa daí, ó, ela é uma samambaia que chega da altura da gente. É mesmo? E os animais como esse aí, o brotinho. O brotinho. É o brotinho. Porque essa, quando ela está com a folha assim, é dura, ela não é uma planta palatável, mas o brotinho é extremamente palatável. E a gente chama, na intoxicação, como plantas, é uma planta que tem uma intoxicação radiomimética. O tipo de intoxicação parece uma de radiação. Olha só. De raio-x, raio-gama. E qual localidade aqui do Brasil que costuma ter mais uma em toda abrangência nacional? Mundo inteiro. Mundo inteiro. Principalmente em solos fracos, ácidos, solos que já são muito degradados, aí ela nasce numa facilidade muito grande. Só que essa daí não é, tá? Essa é outra coisa. Essa é outra. É outro tipo. Agora essa aí? Isso. Esse animal já está, até é caso de intoxicação. Olha lá. Essa aí tem secas, tem novas, tem brotinhos. O que ela causa no animal? Ela causa três tipos de intoxicação. A aguda, que o animal come 10 gramas por quilo durante três, quatro meses, só ela, ela causa um negócio que chama, dá um ressecamento nas ventas e sangramento no nariz. Depois, durante um ano, mais de um ano, ele consumindo essa mesma quantidade, um pouco disso, chama de imatura inzoótica, o animal urina sangue. Urina sangue? É, porque ele acaba dando uns pólipos, uns crescimentos, parecendo umas verrugas na bexiga, no intestino e no seu animal é como uma vaca de leite, que você, a vaca de leite ela é mais longeva na propriedade, outra é vaca de produção, depois de quatro anos sempre comendo a planta, ela acaba tendo um carcinoma, um câncer de base de língua. Puxa vida, é bem extenso. Vamos para a próxima? Vamos dar uma olhadinha na próxima que a gente está aqui separando para você, para que a gente possa ver. Grande uva. Grande uva ou periquiteira. Periquiteira, pau pólvora, chamada de trema micantra. O que que ela causa? Me canta, me canta. Ela é hepatotóxica. Isso. O que que significa? Ela dá uma lesão no fígado. Dá lesão tanto, tem trabalhos mostrando o que aconteceu em mula, cavalo, também em boi, em cabritos, em ovelhas, em todos os animais. Então ela lesiona o fígado do animal, vai perdendo produção, dependendo da quantidade que ele comeu, ele pode morrer em uma semana. Olha, só é rápido, né? É rápida e é assim, é uma planta muito comum no nosso estado. Muito comum, né? Muito comum. Acontece as intoxicações no caso que a planta cai porque ela não, com uma ventaninha ela pode cair, aí os animais têm acesso às folhas. Quando a folha está alta, assim, o animal acaba não pegando, a não ser quando o passo está baixo. Mas também, às vezes, não é associado. As pessoas acham que o animal está com uma verminose e não associa que é a intoxicação. Então, os relatos da intoxicação são poucos. Acontece muitas vezes em ambientes controlados que a planta caiu e a partir daquele momento começou a morrer animal. Vamos acelerar, senão a gente consegue mostrar tudo. Vamos lá. A gente vai mostrar algumas plantas ornamentais também que são, às vezes, acontece bastante perto de casa, como essa, por exemplo, que eu tenho em casa também. Comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. De Fimbachia Picta. É assim, a gente vive num mundo tóxico. Eu falo com meus alunos. Tudo é tóxico. Depende da dose. Você não sai por aí arrancando folhinha e comendo. É verdade. Essa planta acontece em acidentes com crianças e animais também. Ela é riquíssima em liberadores de estamina e tem oxalado de cálcio, que são como carpichinhos microscópicos que machucam os tecidos. Aí ela vai dar uma reação alérgica bastante grande, igual uma picada de abelha que pode levar até o fechamento da glote e morrer por conta disso. Vamos para a próxima, que é a costela de Adão, monstera deliciosa. Ao contrário, a amostera é a próxima. Essa é a bico de papagaio. Bico de papagaio. O que tem ela de diferencial? Ela tem um látex, tem um leite. Ela é parente da coroa de Cristo, tá? Elas são da mesma família. Ah, que você quebra ela assim, ela sai um leitinho. Aquele leitinho, ele se cair no olho, em mucosas, é extremamente lesivo. Ele lesiona, pode levar a cegueira. E é bonita, né? É ornamental. São ornamentais, exato como cerca-viva. Essa é chamada nos Estados Unidos de árvore do Natal, porque ela parece uma árvore de Natal já enfeitada, né? Mas tem que tomar cuidado com látex, tá? E pessoas que vão fazer poda dela, eu já observei isso no final do dia, ficou trabalhando o dia inteiro com ela, dá náusea, dá vômito, pelo contato com a pele, com látex, Vamos para a próxima, a última, só para a gente conseguir ver, então, que é muito usual, né? Essa é a mesma coisa. Essa é o Forbia Millie. E ela é linda. Que é a coroa de Cristo, é a irmã, é a prima daquela lá que a gente acabou de ver, o problema dela é o látex. É, e esse, cortou ela, ela sai esse leite bastante, né? Sai o leite, é, o problema é o contato constante e se ele cair em mucosas, como olho, boca, nariz, ela é muito cáustica, ela causa lesão local. Tá certo, olha, são essas informações, plantas tóxicas. Essa é a costela de Adão. Tem a costela de Adão também, mas acho que não dá mais tempo da gente passar, mas é importante a gente passar esses esclarecimentos para todos os produtores, pecuaristas. Vamos voltar, vamos falar mais, porque não acabou não. A gente segue da costela de Adão para frente. Tem muita ainda planta tóxica e a gente viu tantas informações riquíssimas para que você possa prestar atenção tanto para os seus animais também quanto para o entorno da sua empresa, da sua propriedade rural. Muito obrigada, professor Marcos Barbosa. A gente conversou com o médico veterinário também, é toxicologista, ele é professor da Unidep, Marcos Barbosa, pelas informações referentes às plantas tóxicas.